Fala aí galerinha do canal Jefão TV no YouTube, eu sou Jefferson Diamante, dono do canal e nesse vídeo eu vou trazer conteúdo de futebol pra vocês, mas antes de começar o vídeo galera, peço a vocês se inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações e deixe seu like, o seu like e a sua inscrição ajuda bastante o canal Jefão TV e vamos tentar pegar 80 mil inscritos no ano de 2024? Conto com a ajuda de vocês e agora sem enrolação vamos para o vídeo Por onde anda o atacante Hernani Brocador? Hernani Brocador ficou conhecido na carreira após conquistar o título da Copa do Brasil pelo Flamengo em 2013, sendo artilheiro da Copa do Brasil e do Flamengo no ano de 2013, sendo artilheiro do ano de 2013, jogando pelo Flamengo Em sua carreira Hernani Brocador tem passagens por várias equipes, são elas Atibaia, São Paulo, Rio Preto, Toledo, Cantaduvenses, Paulista, Paraná, Mojimirim, Flamengo, Alnácer, Esporte, Bahia, Grêmio, Confiança, Lemense e Brasiliense Atualmente, hoje, dia 6 de setembro de 2024, Hernani Brocador está jogando pela Portuguesa do Rio de Janeiro Portanto, atualmente, hoje, dia 6 de setembro de 2024, Hernani Brocador está jogando pela Portuguesa Fala aí, galerinha, vocês gostaram do vídeo? Deixe abaixo nos comentários o que vocês acharam e comente aí Vocês sabiam onde estava jogando o Hernani Brocador? E qual nome vocês quer ver no próximo vídeo? Por onde anda? Comente aí, eu estarei lendo todos os comentários e respondendo E não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like O seu like e a sua inscrição ajuda bastante o canal GFONTV E vamos tentar pegar 80 mil inscritos esse ano de 2024 Conto com a ajuda de vocês e até o próximo vídeo Tchau, obrigado Tchau, obrigado Tchau, obrigado